Nossa primeira pergunta aí falando um pouquinho sobre na próxima semana a reunião do Copom para definir nova taxa de juros, Selic deve subir para 3,75%. Você acha que essa elevação já está precificada? Você acha que isso mexe de alguma forma com o cenário de investimentos na renda fixa? É, eu acho assim, está bem precificado uma alta de 75 meses, então deve levar Selic aí de 2,75 para 3,5. Acho que o mercado já espera, o mercado a última vez que eu vi estava precificando 79 meses, então está muito próximo aí. O Banco Central, ele vem reafirmando o que ele falou no último comunicado, que salva alguma coisa muito diferente do que ele estava imaginando, ia ser uma alta de 75. De lá para cá, as variáveis de mercado, na verdade, melhoraram, o dólar melhorou um pouquinho, os juros longos ficaram relativamente estáveis, as condições financeiras até melhoraram um pouquinho, dados de inflação, o último dado de inflação de março veio levemente abaixo do esperado. Então, assim, acho que não teve nenhuma grande mudança no cenário que justificasse uma alta diferente de 75. Então, acho que o mercado já está harmonizado nesse sentido e pensando o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, pensando como é que poderia vir o comunicado da próxima reunião. Será que ele iria indicar uma redução do passo para uma alta só de 50 na próxima, né? Que eu acho que é um pouco mais em linha com o que o mercado está precificando. Ou será que ele ia falar que não, segue o passo de 75. Então, o mercado está nessa de qual será o passo que ele vai dar adiante, né? Porque ele mencionou no comunicado que ele faria uma alta parcial. Então, se amarrou um pouquinho, né? E não fazer uma alta tão grande assim. E agora, acredito que o mercado esteja se preocupando com isso. Como é que vai vir este comunicado? Mas acho que no quesito alta da Selic mesmo, todo mundo está nesse 75.